COCIENTE ESPIRITUAL SPIRITUAL COCIENTE No início do século XX, o QI, COCIENTE DE INTELIGÊNCIA E INTELICUAL, tornou-se o assunto daquela época. O QI é o que usamos para solucionar problemas, é o que pensamos. Foi utilizado para medir o grau de inteligência das pessoas. Em meados de 1990, Goleman popularizou pesquisas de neurocientistas sobre o quociente emocional. O QE O QE é a percepção de nossas emoções e das emoções de outras pessoas, é o que sentimos. Através dessa inteligência, aprendemos a empatia, a compaixão, a motivação e a capacidade de reagir apropriadamente ao prazer e ao sofrimento. Já no final do século XX, cientistas mostraram que há um terceiro quociente, o QS, SPIRITUAL COCIENTE, INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL. É a inteligência com que interpelamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Segundo os autores do livro Inteligência Espiritual, QS, A inteligência espiritual é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e do QE. Nós, seres humanos, somos impulsionados por encontrar sentido e valor naquilo que fazemos. Queremos buscar verdades, ansiamos por algo que nos leva além de nós mesmos. E, costumeiramente, fazemos perguntas fundamentais. Por que nasci? Qual o significado da vida? Por que eu não devo continuar lutando se estou cansado, triste e derrotado? É a nossa inteligência espiritual que nos leva a questionar a criatividade, a sonhar, a aspirar e a superar situações difíceis. Ela nos leva a fazer escolhas acerca, por exemplo, do bem e do mal. E, importante, inteligência espiritual é diferente de ser religioso. Não é dogma. Não exalta a qualidade de uma religião sobre as outras, nem se preocupe em informar conteúdos desta ou daquela crença. É um caminho para a transcendência, o além do mundo material. É para a expansão da consciência, o sair do piloto automático. Podemos ser indiferentes a ideologias religiosas e, mesmo assim, desenvolvermos essa inteligência. Desenvolvê-la, nós já possuímos. Pesquisas mostraram que ela está localizada nos lóbulos temporais, o ponto de Deus, que nos leva para uma vida de realizações, de eficiência profissional, de maturidade emocional e plenitude. Caminhos para o desenvolvimento do que é esse? Inteligência espiritual. O caminho do dever, o caminho dos cuidados e do carinho, o caminho do conhecimento, o caminho da transformação pessoal, o caminho da fraternidade e o caminho da liderança servidora. Etapas a serem desenvolvidas. Tomar consciência de onde está agora, compromisso com a mudança, reflexões profundas, descobrir quais são os obstáculos, medo, raiva, culpa, preguiça e ignorância, práticas a serem adotadas e comprometer-se. Qualidades de pessoas que têm a inteligência espiritual desenvolvida. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo, são motivadas por valores e significados, têm a capacidade de enxergar as diversidades, não como problemas. São holísticas, fazem parte de um todo, celebram as diferenças, têm independência, perguntam sempre o porquê, têm capacidade de colocar as coisas em contexto mais amplo, são espontâneas e vivem a compaixão. E se quisermos modelos, podemos pensar em Madre Teresa, Gandhi e Sócrates. Há três razões para você querer desenvolvê-la. Por você, você se fortalece e supera com facilidade as dificuldades. Pelos seus relacionamentos, quem é você, como se comporta e afeta as pessoas. Pela humanidade e planeta, o verdadeiro herói não empreende a sua jornada para a sua própria glória, mas para o bem de todos. Que todos nós possamos fortalecer o que é esse e nos tornarmos melhor pessoa que pudermos ser e assim construir um bonito futuro para a humanidade. Indicação de livro Inteligência Espiritual QS Aprenda a desenvolver a inteligência que faz a diferença Dana Zohar e Ian Marshall